Hoje vamos transitar pelas áreas da música, do teatro e do cinema. Como um jovem oriundo de áreas periféricas do Rio de Janeiro, conseguiu uma carreira como cantor e principalmente ator de teatro e cinema, contracionando com grandes nomes de nossas artes cênicas. A faco sobre a areia fina, perguntando o sorriso, florindo o colo teu. Quais somos tuas filhas, meu amor? Quais tuas filhas, aquelas tuas lá? Aquelas tuas lá? Nosso convidado de hoje nasceu no antigo bairro Terra Nova, hoje conhecido como Pilares, morou na Pavuna e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De uma família muito envolvida com religiões de matriz africana, como Umbanda e Kimbanda, teve desde cedo um envolvimento profundo com o mundo do samba. Não por acaso é primo de Heitor dos Prazeres. E foi no desfírio do Salgueiro com o enredo Chica da Silva que ele descobriu sua vocação para a dança, o teatro e a arte clássica. Fez um curso de canto no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, onde sua voz de baixo profundo foi reconhecida como rara. Por pressão da mãe, preocupada com sua sobrevivência, prestou o concurso para o Arsenal de Marinha, em que havia cursado o ginásio, e lá trabalhou por quase 20 anos. A sua carreira artística se deu realmente no teatro e na televisão, incluindo a participação em diversas novelas e em peças importantes, como Os Campeões do Mundo, de Dias Gomes, e Menino Maluquinho, voltada para o público infantil. Bacharel em Artes Cênicas pela Unirio, seu primeiro trabalho profissional foi a peça Orfeu Negro, que esteou no Teatro Tereza Raquel há exatamente 50 anos, depois de uma temporada no Renascença Clube. De lá para cá, tem atuado em dezenas de peças e em projetos voltados para a juventude pobre e negra, e também no cinema. Vamos conversar com ator, diretor, cantor e ativista, José Araújo. José, grande prazer receber aqui no nosso programa um artista com a sua experiência de décadas de teatro, no teatro brasileiro, cinema. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Última em Resenha. Muito obrigado, uma boa noite. Ô, Medeiros, o prazer é todo meu. Eu confesso a você que eu não vi a hora de participar desse projeto, viu? Já vi muitas pessoas passarem por aí. E é tão importante a gente saber que o nosso trabalho e a nossa história estão sendo registradas nesse universo aí que é o Coutinho, que é importante registrar isso, da nossa batalha, da nossa luta. E a gente continua lutando. Hoje, de uma forma diferente, um pouco mais aberta, mas a luta ainda é o dia a dia. Essa é exatamente uma forma de mostrar o seu trabalho, preservar esse legado e inspirar outras pessoas. Pessoal que vem de periferia, enfrenta dificuldade, é negro. Como é que você supera essas barreiras? Mas você, na verdade, nasceu numa área... Nasceu e cresceu numa área difícil. Você fala de aspectos de muita dificuldade na sua infância, ou seja, juventude, a questão de no lugar que você morava nem água corrente tinha? Como é que era isso? É, quando a gente era pequena, a água, na verdade, a gente pegava na bica, na esquina, né? A gente tinha que pegar água no poço. Eu lembro disso que eu morava numa... Na Pavuna, principalmente, era um terreno que meus pais compraram e tal, mas era uma casa muito humilde, né? Era construída, mas ainda não tinha água nem luz. Então, a gente tinha que pegar a água no poço de uma vizinha para subir a escada e ter água, né? E a luz, eu lembro ainda também, quando eu fomos morar lá, tinha que encender aquela chamada lamparina, que tinha até... O pessoal falava de vagabunda, não sei por quê. Tinha uma coisa assim, que tinha que encender aquela lamparina para poder ter água, ter luz nos cômodos. Aí, depois, foi surgindo aquela... Quer dizer, vamos dizer assim... Foi melhorando a situação do próprio bairro, né? Porque, quando eu fui morar na Pavuna, nem asfalto tinha também. Era tudo barro. Agora, tem uma coisa, Medeiros, uma coisa que é interessante, com todas as dificuldades, tinha uma coisa que era interessante. E eu sempre lembro disso. A gente comprava leite nas fazendas, nos currais à tarde, porque tinha os currais. Hoje, onde tem o Morro da Lagartixa, e da Pedreira, ali eram fazendas, né? Então, eu lembro disso também, que, por um lado, tem essa dificuldade, por um lado, tinha uma infância muito solta, né? Uma infância onde a gente podia andar à vontade, sem problema nenhum, sem perigo. E era muito bom nesse ponto, porque a gente era muito... É uma criança muito livre, né? A única referência que a gente tinha nessa época era o rádio. O rádio era o que a gente ouvia, nem televisão. A televisão chegou... Eu sou de 1944, então eu fui embora na Pavuna por nove anos. E ali você não tinha televisão, e também se tivesse, não tinha muito. E televisão era coisa de rico também. Exato. A televisão... Não, quando veio a televisão, era a televisinha. Aham, a televisinha. A gente assistia os programas na casa da vizinha. Aí depois ficou muito mais massificado, né? Hoje todo mundo tem duas até. Mas a dificuldade era essa, na época, né? Por quê? De curar nessa parte da periferia, com a dificuldade toda. E as informações também eram muito... Era o rádio. Era o que a gente tinha. E contado as coisas através da minha mãe, que eu considero assim um griô da família, da própria Tia Sirema, que eu cito, que é a irmã dos de todos os prazeres, ia para a minha casa, costurar as roupas de santa minha mãe. Então ela contava a história da família. A história toda da minha família, a parte da ancestralidade, eu conheço tudo através, as coisas de humor, como eles lidavam com a morte, o carnaval. Ela contava tudo isso. Era uma coisa que a gente aprendeu muito, e acho que isso me ajudou muito com a formação também de cidadão. Foi importante. A figura que você menciona, a figura da sua mãe, foi fundamental porque você foi criado por ela, com um pai ausente. O meu pai, ele era... Minha mãe se separou do meu pai depois de 40 anos. Eles viveram na mesma casa. Meu pai era um presente fisicamente, mas a minha mãe era uma guerreira. era aquela que botava um foco na coisa e dizia, eu quero aquilo, nós vamos chegar lá. Se eu tivesse um desejo, assim como eu fiz tudo, eu estudei em colégio particular, no início, depois para a escola pública. Mas na época eu queria... E a escola era católica, então eu ia para a igreja e tal, ia para a Umbanda. A sua família era muito ligada à Umbanda, à Kimbanda, não era isso? A Kimbanda é mais o pai da minha mãe. A minha mãe era mais... É angola. Ela tinha um fundamento, tem uma coisa que vem de raiz da minha avó, da minha bisavó. Minha bisavó, a vovó Dina, ela foi a filha de santo do primeiro pai de santo do Rio de Janeiro. E ela era de Emanjal Gunté, fazia aniversário no dia 2 de fevereiro. Fui até 100 anos. A minha mãe, ela era filha de branco com o negro, não o meu avô Eduardo Belalas de Carvalho, que era o branco, a mulher dele era a minha avó Dolores, que tinha toda a raiz africana e que é ligada ao Idoso de Prazeres também. O meu avô, embora seja o cara dessa origem europeia e tal, com a minha bisavó espanhola, com o meu bisavô português, ele gostava mesmo, era do... de candomblé da quimbanda mesmo. Ele era aquele cara que ia mesmo... E a minha bisavó teve 16 filhos, tanto é que a minha mãe era a mais velha de que as tias dela por parte da minha bisavó. Eu conheci a minha bisavó, tanto da parte de mãe como do meu pai. Morreu com 100 anos. Como é que foi depois isso, então, como você mencionou, estudar numa escola católica? O choque entre essas duas tradições. É... Eu acho que quando você vai... Eu tinha seis anos quando fui para a igreja católica. Eu acho que... Eu me fascinava muito as histórias que a... Era a freira que dava aula. Elas contavam aquelas histórias, passavam aqueles... Aqueles postos, né? Da... Da vida de Jesus e tal, e contavam aquilo ali. Acho que aquilo tocava muito para a gente. E aí eu convivia. Só que na minha casa, eu com sete anos de idade, eu tive um sonho e eu fui levado também para... Para poder saber o que estava acontecendo. E lá eu tive que fazer um... Um... Um macio, como fala, né? Eu sou filho de Xangô, com o Shum. E com sete anos eu já estava rodando. Só que a minha mãe, ela era uma pessoa que era muito assim... Era muito preocupada com isso. Ela disse, não, é sete anos, muito novo. Isso vai atrapalhar a vida dele. Eu acho que ele tem que ver o que ele quer. A mãe, depois, ele não quer seguir, vai sofrer. E eu acho que ela estava certa. Porque aí eu pude realmente me dedicar a estudar. Eu sempre gostei muito de querer conhecimento, de ter conhecimento, correr atrás. Mas só que a gente não foge. A gente passa o tempo em vez de quando vem a cobrança e os orixás estão aí, né? Eu sou... Eu sou assim... Eu me sinto assim, um cara muito protegido e criado. Sendo filho de Xangô, de Oxum, criado por Oxó, que era o orixá da minha mãe. Então, eu sou embalado por esses ancestrais, por esses orixás todos que me levam. É isso que me faz até hoje estar aqui lutando e acreditando que a gente vai vencer, que a gente não pode deixar nada, nenhum preconceito, nenhum racismo contra a gente. Agora, outro elemento cultural que entrou bem cedo na sua vida foi o samba, não é? O samba é o seguinte. Desde bebê, praticamente, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã, meus pais levavam a gente para o samba. A minha mãe chegou a sair na vizinhança de Faladeira. minha mãe era mais de samba, meu pai era mais barrista, ele era de bailes, ele dançava tango muito, era boêmio. Ele só parou com isso quando a minha irmã nasceu. Então, até ele saía de casa para comprar cigarro e não aparecia. É aquela história do boêmio que a gente sabe, né? E a minha mãe, ela sempre foi assim, muito... Quando ela casou com a coisa, não, aí não. Mas, quando nova, ela gostava, ela tinha... E ela, eu acho que eu saio um pouco com essa coisa dela, que eu tenho também o samba no pé, esse gingado, a minha mãe tinha. Já meu pai não tinha, ele era mais o bailarino e a minha irmã também não é tão de samba. Mas o samba... A gente ia... Eu via escola de samba, Medeiro, da Praça Onze. Eu vi tudo aquilo. Agora, o que mais me encantou, realmente, e aí eu fiquei apaixonado pelo Salgueiro, foi quando eu vi Chica da Silva, que aí eu vi o teatro, né? Aquilo ali me encantou tanto. E eu estava... Eu e minha mãe, até. Nós saímos até numa página do jornal O Dia. Naquela época, não tinha o samba e o bode. Então, eram aquelas cordas que ia me empurrar a burra. E também tinha aquelas pancadas que os prefeitos mandavam dar no pessoal, no povo, vai lá, vem cá. E era, acho que passava meio dia, duas horas, a gente estava lá no samba ainda assistindo. Mas era muito legal, porque não era corrido. Então, era muito interessante essa coisa de você estar no samba. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa muito interessante, muito importante para mim, como o samba me envolveu até no teatro. Porque o que eu vi na Chica da Silva foi o teatro. Daí para cá, eu fiquei bem apaixonado pelo Salgueiro. Na verdade, eu gosto das escolas de samba, mangueira e tal, mas o coração bate um pouco pelo Salgueiro. E uma coisa interessante é ver como é que também essa própria o samba e particularmente esse desfile do Salgueiro, como isso acabou te atraindo, levando também para as artes cênicas. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. o salgueiro. O salgueiro A CIDADE NO BRASIL